Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança aqui, sensacional hein A base, a da Shiva 666, eita pega que essa base aqui vai ser muito boa hein Vamos lá então galera, se bora Chegamos aqui, beleza galera, vamos fazer o seguinte procedimento Tem já uma moto, eu estou usando a sopa Ô garoto, já tem logo um, coisa boa mano Cara, esse baú aqui eu vou estourar ele também que tem aqui Mas vamos estourar ele no machado, tá Vamos já ativar um C4 aqui, beleza Boa E essa recicladora aqui a gente vai ter que quebrar ela também Pra gente poder passar pra cá Certo Cara, eu só mosquei Deixa eu ver aqui Opa, que eu acho que tem uma torreta ali, tá Eu vou precisar de uma arma pra poder estar destruindo essa torreta Não tem problema não, eu volto pra base e pego uma arma, tá Uma VSS, tá vendo que tem uma torreta ali ó Vai ser problema essa torreta Não tem problema não, eu vou fazer o... o... o esquema aqui da... da morte né Que a gente pode estar levando um item pra casa aí Ih caraca, ele tá passando ali pelo negócio fazendo barulho ó Beleza, já se foi Haha, muito bom Vamos pegar esses itens aqui ó Cuidado com essa torreta pra não ver a gente, tá Tá cheio de arma ali Eita, que já chamou outra horda mano Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Já era, já era Subiu esses aqui Agora vamos pegar esses itens aqui pra gente poder estar pegando uma arma Pra gente poder estar destruindo aquela torreta ali Beleza? Ó Haha, tá Pega mano, enchei, meitado garoto Só coisa boa, tá galera Base sensacional aqui Já vamos levar esse gerador lá pra... pra nossa casinha Tá bom, pelo menos eu aproveitei aí Tem outro baú aqui que a gente vai poder estar abrindo Deixa eu ver aqui Mas eu já vou colocar as coisas aqui pra eu poder estar levando já embora, tá galera Essas... comida por cachura aqui é muito bom mano É só sucesso mesmo, beleza Vamos colocar o gerador Um monte de... De peruzinho ó Peruzinho encheu o tanque, cara Muito bom Vamos pegar essa moto aqui agora também a gasolina Tanque cheio hein mano Coisa boa Prontinho, quase encheu aí o tanque da moto, tá Haha Vou colocar todas as coisas aqui de volta E vamos fazer um esquema aí pra gente poder estar fazendo... Vamos ver se dá pra quebrar mais alguns baús aqui antes da gente poder estar indo Deixa eu ver com aquela torreta ali, cara Eu acho que ela vai enxergar a gente daqui ó Vamos tentar que a gente vai ter que abrir esses baús aqui mesmo, de qualquer jeito Haha Ah minha roupa também tá quebrando, tá galera Beleza, tá aqui roupa nova também Então eu vou fazer o seguinte, tá Eu vou... Acho que vai vir outra horda de zumbi aqui também mano Deixa eu aproveitar o Dark aqui que ele tá esperto Eu vou abrir essa outra caixa aqui Eu vou abrir aquelas que tão lá primeiro, tá galera Deixa eu fazer o... A estratégia aqui de morrer na base Opa, vai ser aqui mesmo Opa, tá quebrando mesmo, não tem problema Haha, eu tô de gerador, mano Esse gerador diz aqui é só que eu vou conseguindo invasão, tá Vou trazendo e depois eu vou reciclando Vou levando lá pra torre de vigia Eu tiro essas coisas aqui da base, tá Então cheio de comida aqui pros cachorros Perfeito Ah, eu não posso esquecer da arma, mano Vou levar uma VSS aqui mesmo Ela tem um alcance maior, né Deixa eu pegar aqui Tá vendo galera, sucesso aqui, tá O esquema pra poder tá fazendo aí Esse barato de morrer na invasão Você não pode tirar nada das mensagens, tá Nem sair e entrar da base Que é sucesso Vamos lá continuar essa invasão de vingança muito boa Perfeito, vamos lá pegar nossas coisas agora Tá bem aqui, ó Caraca, velho É, minha filha Tô toda detonada aí, hein Vamos encher essas coisas, mano Comida pro cachorro eu vou levar sim, tá Vou colocar essa roupa aqui Estourar logo ela Vou ver se eu levo as outras novinhas que tem ali Beleza Sucesso Cadê, tá chegando no canal através desse vídeo aí, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também as notificações Pra você não perder nenhuma novidade É muito importante aí Tá A sua avaliação no vídeo Ô, mano Placa de trânsito também Se inscrever no canal aí, mano É só sucesso, tá Tem bastante conteúdo aí do jogo Bastante vazão Lives todos Todas as noites aí 21 horas Live lá na Twitch também Beleza Ó, acabei a SS, cara A gente detona lá rapidinho, mano Ó, não tem nem Não tem nem ideia, cara Vamos quebrar esses baús tudo aqui Eu acho que eu nem tô mais com A sopa lá Cara, eu não sei se esse machado vai dar, não Ah, oxe Mas aqui não dá o que, rapaz Vamos abrir esses baús tudo aqui Vou fazer eliminação aqui da hora de zumbis Vem com a Dark Já era Subiu esses aqui, ó Vamos quebrar mais baú Opa Quebra tudo, rapaz Certo Já estourou a roupa Roupinha nova aí pra nós Beleza Coisa boa Já vamos colocar a roupa da SWAT aqui, ó Vamos ver Certo Normal Rapaz Que sensacional, hein Coloca suas comidas pra cá Machado Roupa militar Não vou levar Por enquanto Não sei Se aqui também não vou estar utilizando mais Vamos dar uma olhada aqui E olha isso, galera Nossa, mano Caraca Acho que era pra eu ter levado as armas Viu, mano No lugar do Das comidas Mas qualquer coisa Vamos colocar as armas lá, mano Na moto Caraca, velho Um tanto de arma, mano Tá freula, velho É, mano Qualquer coisa eu deixo Roupa também tem um monte na base E tal Olha isso, cara Nossa Que sucesso, mano É, qualquer coisa eu deixo até esse kit aqui Já era, fi Olha o tanto de arma É doido, é? Nossa Estourei nessa base aqui, mano Eu devia ter feito invasão dupla Toda vez E tava pronta as missões lá, tá, galera É que eu acabei, tipo Entrando e não Olha, mano Nossa Acabei não fazendo invasão dupla Deixa eu quebrar esse outro bago que tem aqui Caraca, mano Se eu tivesse feito invasão dupla Eu te estoura Nossa, mano Se eu tivesse feito invasão dupla, hein, galera Caraca Eu te estourado, moleque Tá Preula Pena que eu não fiz invasão dupla, viu? Nossa Ah, não Falta, eu acho que ainda eliminar Duas torretas Mas imagina Você pegar um Bloque novinho ali Imagina Você pegar uma invasão dupla, cara Com uma base dessa Você é doido, mano? É sucesso demais Peraí Esse bala não tem nada Eu já peguei os itens dele Deixa eu ver Uhul, garoto Coisa boa É, mano Eu vou deixar uma roupa dessa daqui, ó Vamos ver Se tiver mais armas Eu pego a roupa de volta Caraca, mano E deixa as comidas, né? Muito bom, muito bom Era isso mesmo, tá, galera? Conseguimos aí tudo Os itens, mano Não dá nem pra abrir mais o baú aqui, cara Não vai conseguir levar nada, né? Come, come Passa aí da base satisfeito E não tem outra Tá, galera? Então é isso Deixa eu pegar essas roupas aqui de novo Vou deixar É, mano Eu vou levar a roupa da Swat Tô com bastante comida Já levei bastante, já Né, ó Beleza, galera? Então essa foi a invasão de hoje Invasão muito boa Sensacional Sucesso mesmo, tá, galera? É, você chegou no canal E através do vídeo, mano Se inscreva, tá? Cara, será que não tem mais nada Ah, é uma bancada aqui Será que não tem mais nenhum outro recurso, cara? Gerador Às vezes tem dois geradores na base Deixa só dar uma explorada aqui de moto mesmo Aí qualquer coisa a gente vai embora, tá? Deixa o likezão no vídeo aí também Pra fortalecer, beleza? Tem os grupos aí do WhatsApp Pra você poder tá entrando Interagindo aí com a galera Muito bom mesmo Deixa eu ver Opa, acho que não tem não Acho que não vai ter mais nada não, tá, galera? Vamos só dar uma explorada E ó, que eu nem explorei a base toda, tá, galera? Nem explorei Mano, mas só essas aqui, cara Se tiver coisa Isso é doido Muito bom Tem mais não, tá, galera? Não tem mais nada não Finalizamos Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau